Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida? Caminhar ouvindo música. Adoro. Mas não é qualquer música. Daí eu gosto de ouvir a música clássica, a música dos eruditos, a música que traz aquela mensagem aberta, uma mensagem pura, musical. E não aquela mensagem da canção, que te diz uma coisa assim, especificamente. Eu gosto da música clássica assim, desse momento que ela é muito mais abstrata, é uma coisa que combina com essas montanhas, combina com a natureza, com o caminhar. Eu adoro isso. E eu acho que se as pessoas soubessem o quanto que isso aí pode ser bom na sua vida, todo mundo ouviria, se dedicaria mais a ouvir isso. Não faz muito parte da cultura brasileira, mas é uma coisa maravilhosa, faz parte da cultura da humanidade. E eu acho que uma maneira muito boa da gente começar a curtir a música clássica é você começar a ouvir o som dos instrumentos, você conhecer a sonoridade, o timbre de cada instrumento, você saber o que é um oboé, o que é uma clarineta, o que é uma flauta, o que é um fagote, o que são o violoncelo, a viola, o violino. Você vai... É uma maneira gostosa de você entrar nesse mundo e você curtir a plástica do som, sabe? O requinte que esses instrumentos foram... Para onde esses instrumentos caminharam na trajetória da história humana. E a gente tem uma brincadeira muito legal nas nossas brincadeiras musicais que é descobrindo os instrumentos. Lá você pode ver que coisa bacana que a gente fez para sensibilizar a pessoa para o timbre de cada instrumento, tá? Descobrindo os instrumentos. Tchau! Vou continuar a minha caminhada. Ah! Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, tá bom? Tchau!